O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou o Maranhão na manhã deste domingo, dia 9, e sobrevoou áreas atingidas pelas enchentes causadas pelas fortes chuvas nos últimos dias. É a primeira visita de Lula ao Estado desde que assumiu o seu terceiro mandato. Alto Alegre do Pindaré, por exemplo, cidade a 219 quilômetros de São Luís, ficou isolada e completamente debaixo d'água. Ao todo, 450 famílias ficaram desabrigadas ou desalojadas no município. Para conseguir se locomover pelas ruas da cidade, que se tornam verdadeiros rios, moradores estão usando canoas. Os quatro postos da cidade estão sem combustível e alguns estabelecimentos já estão ficando desabastecidos. No oeste do Estado, a rodovia MA-119, que dá acesso à cidade de Alto Alegre do Pindaré, ficou coberta pela água de um rio, que transbordou. A população só não ficou totalmente isolada por causa da ferrovia Carajás, que passa pela região. A maior parte da cidade está inundada e o transporte só é possível por meio de trator ou canoa. O transporte já é pedreiro. Aí também é aquela ponte da pedreira. Aquela ponte lá, toda parte da Cisterna.